Numa cidade no interior de Mato Grosso Numa casinha em um ranchinho beira-chão Rio Brilhante é o nome da cidade E agora falo com muita satisfação Uma família pobrezinha ali morava Os pais descrentes não obedeciam a Deus Eram errantes, só maldades praticavam E assim viveram por muitos anos como os fariseus Ali havia um menino que a Deus adorava E em santidade ele servia ao Senhor Com alegria buscava a presença do Mestre Humildemente ele orava com muito fervor Todas as noites quando ele ia dormir Fechava a porta do seu quarto e ia orar Agradecia ao Deus Supremo pela proteção Por mais um dia de tranquilidade que pôde passar Um certo dia seus pais resolveram Tirar-lhe a vida Com um triste golpe os dois planejaram o menino matar Pegaram veneno e então misturaram com uma guaraná Deram ao menino que inocentemente pôs-se a tomar Opa! Mamãe deve ter deixado este guaraná pra mim Eu vou tomá-lo Mas primeiro eu vou agradecer a Deus Você viu? Não aconteceu nada O veneno não o matou Já sei porquê Nosso filho quando come ou toma alguma coisa Primeiro faz uma oração a Deus Após ter tomado Levantou da mesa e começou a andar Seus pais estranharam a reação tranquila Que o menino deu O casal basmado O casal basmado ficaram abismado Mas compreenderam Que foi Jesus Cristo que ele servia Que o protegeu Eles resolveram ir até a igreja Para confessar Pois também queriam Ter a proteção que teve o menino Se entregaram a Cristo E arrependiram Pediram perdão E aquela família Alcançava a glória E o perdão divino Meu amigo eu faço agora Um convite pra você Um convite precioso Que Jesus mandou fazer A salvação é de graça Hoje pode receber Para ser salvo também É somente nele crer Para ser salvo também É somente nele crer Meu amigo ouça bem O que eu vou lhe contar Saiba que Jesus morreu Na cruz para te salvar Tão penosa foi a morte De Cristo por nos amar Serás bem-aventurado Se a ele hoje aceitar Serás bem-aventurado Se a ele hoje aceitar Deus por muito nos amar Seu filho ao mundo enviou O seu filho primogênito Pra ser nosso salvador Não deixe para amanhã O convite do Senhor Amanhã pode ser tarde Aceitai o bom pastor Amanhã pode ser tarde Aceitai o bom pastor O dia já se aproxima Vem com Cristo Enfim subir É tempo de consagrar Mais poder vamos pedir Em brevemente nas nuvens Meu Jesus vai ressurgir Amigo não perca tempo É hora de decidir Amigo não perca tempo É hora de decidir Jesus é o pão da vida Que vem nos alimentar Ele é a nossa esperança Com fé vamos esperar Jesus é o caminho estreito Que nos conduz a salvação Lá no céu receberemos É Cristo nosso galardão Jesus é a porta santa Por ele devemos entrar Olhando só para a frente Sem nunca desanimar Jesus é a porta santa Jesus é a porta santa Por ele devemos entrar Olhando só para a frente Sem nunca desanimar Se que eles verás a glória Do santo Emmanuel Terás a passagem livre Da viagem para o céu Bem-aventurado 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 Que faz a vontade Devemos entrar Olhando só para a frente Sem nunca desanimar Portanto, meu caro amigo A porta aberta está Não precisa pagar nada De graças pode passar Jesus é o caminho perfeito Que o homem precisa seguir Quem for fiel até a morte Com Jesus a glória vai subir Jesus é a porta santa Por ele devemos entrar Olhando só para a frente Sem nunca desanimar Jesus é a porta santa Por ele devemos entrar Olhando só para a frente Sem nunca desanimar Antigamente a minha vida Era sofrer No mundo viu escravizado Em aflição Por onde andava Só pisava em espinho Não conseguia ter a paz No coração Era escravo do pecado E do mundo Não tinha paz Não tinha Cristo E nem salvação Quero cantar e agradecer De coração O grande Deus Que de mim teve compaixão Quero cantar e agradecer De coração O grande Deus Que de mim teve compaixão Abandonava e sem destino Não me achava Não me achava Num labirinto De desprezo Me encontrei Me encontrei O grande Deus Que de mim teve compaixão Quero cantar e agradecer De coração O grande Deus Que de mim teve compaixão Já não sou mais Um homem preso No pecado No pecado Pois Jesus Cristo Transformou Todo o meu ser Que alegria A minha alma agora sente E eternamente E com Jesus E com Jesus E em viver Era escravo Do pecado E do mundo Não tinha paz Não tinha Cristo E nem salvação Quero cantar E agradecer De coração O grande Deus Que de mim teve compaixão Quero cantar E agradecer De coração O grande Deus Que de mim teve compaixão Deus enviou seu filho ao mundo Para salvar o pecador E todo o que nele crê E todo o que nele crê Tem o seu divino amor Deus enviou seu filho ao mundo Para salvar o pecador E todo o que nele crê Tem o seu divino amor O amor O amor de Deus É forte É mais forte Muito forte O amor de Deus É forte É mais forte Muito forte O amor de Deus É forte É mais forte Muito forte O amor de Deus É forte É mais forte Muito forte Jesus morreu pra me salvar Para salvar a ti também Ele é bondoso e amoroso Amor precioso ele tem Jesus morreu pra me salvar Para salvar a ti também Ele é bondoso e amoroso Amor precioso ele tem O amor de Deus é forte É mais forte, muito forte O amor de Deus é forte É mais forte, muito forte O amor de Deus é forte É mais forte, muito forte O amor de Deus é forte É mais forte do que a morte Deus provou ao mundo inteiro O seu divinal fulgor De Gênesis a Apocalipse Em Jesus vemos seu amor Deus provou ao mundo inteiro O seu divinal fulgor De Gênesis a Apocalipse Em Jesus vemos seu amor O amor de Deus é forte É mais forte, muito forte O amor de Deus é forte, é mais forte, muito forte O amor de Deus é forte, é mais forte, muito forte O amor de Deus é forte, é mais forte do que a morte Eu andava perdido no mundo Igual um moribundo que via penar Quantas vezes andava sozinho Por outro caminho só atravessar Mas um dia encontrei com um homem Jesus é seu nome Grande salvador Minha vida não é mais aquela Não sou mais da cela do peca de dor Hoje eu posso cantar O seu nome em excelso exaltar Eu glorifico o seu nome sem cessar Pois lá no céu existe pra mim um lugar Em um lago de trevas e via minha alma sofria na escuridão Em um mar de ondas naufragava minha alma afundava só na perdição Mas Jesus lá do céu me olhava Se o amigo entendesse o gozo quanto é gostoso Abraça Jesus Desprezava o mundo agora A partir desta hora andava na luz Pra cantar com prazer e alegria É só se um dia fazer como eu fiz É somente pegar pro Senhor Que com muito amor vai fazer-te feliz Hoje eu posso cantar O seu nome em excelso exaltar Eu glorifico o seu nome sem cessar Pois lá no céu existe pra mim um lugar Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Só existe um caminho que ao céu conduzirá Este caminho é Jesus que está te esperar A tua eternidade hoje tu pode escolher Uma será de alegria e outra de eterno sofrer Ó Senhor não me deixe sozinho Pois mesmo em espinho eu te seguirei Na esperança de um lugar na glória Anseio a vitória e o céu perdarei Na esperança de um lugar na glória Anseio a vitória e o céu perdarei Se queres ter a esperança de ser feliz no futuro Deixe as vaidades do mundo Desprece os vícios e puros No mundo só há vaidade que leva a perdição Mas Cristo hoje convida te oferecendo perdão Ó Senhor não me deixe sozinho Pois mesmo em espinho Pois mesmo em espinho eu te seguirei Na esperança de um lugar na glória Anseio a vitória e o céu perdarei Na esperança de um lugar na glória Na esperança de um lugar na glória Anseio a vitória e o céu perdarei O profeta Isaías pregou ao seu povo Que ao nosso Deus era obediente O homem é uma feitura de Deus Foi feito pra viver eternamente Jesus é a fonte de vida eterna Ele é a verdade que conduzirá Jesus é a fonte de vida eterna Jesus é o caminho que não tem espinho E nem morte haverá O salmista ensinou que o justo fiel É como uma árvore que firme está E que no seu tempo ela dá o seu fruto Para os que tem fome dela saciar Jesus é a fonte de vida eterna Jesus é a fonte de vida eterna Jesus é o caminho que não tem espinho E nem morte haverá Olhai meu irmão para a sua vida Se estás vivendo contrito com Deus Não sejas assim como a erva seca Nem como a flor que a vida perdeu Jesus é a fonte de vida eterna Ele é a verdade que conduzirá Jesus é a fonte de vida eterna Jesus é o caminho que não tem espinho E nem morte haverá Glorificado seja o nome do Senhor Eu agradeço de todo meu coração Sejas louvado eternamente com amor Eu glorifico o seu nome nesta canção Somente tu me livraste do pecado Somente Deus por amor me quis salvar Quero dizer ao mundo inteiro que hoje sou feliz Ao meu Jesus desejo glorificar Glorificado para sempre tu serás Pois maravilhas Pois maravilhas superaste entre nós Mesmo que o mundo tem que roubar Minha paz Te louvarei com minha simples e humilde voz Somente tu me livraste do pecado Somente Deus por amor me quis salvar Quero dizer ao mundo inteiro que hoje sou feliz Ao meu Jesus desejo glorificar Deixou sua glória tão preciosa e veio ao mundo Para morrer crucificado Para morrer crucificado em uma cruz Para resgatar um pobre homem moribundo Mas hoje em uma cruz Mas hoje eu sei o seu nome nesta canção Mas hoje eu sei quanto me amou Ao meu Jesus Somente tu me livraste do pecado Somente Deus por amor me quis salvar Quero dizer ao mundo inteiro que hoje sou feliz Ao meu Jesus desejo glorificar Quando eu era pequeno Meus pais me ensinavam Meus pais me ensinavam que Jesus me amava Que Jesus veio ao mundo salvar a humanidade E todo o que nele crer Que Jesus é bondoso, amigo e amoroso Sublime, meio e puro Grandioso em virtude Sua graça tão imensa E a todos recompensa Se a ele receber Que Jesus é bondoso, amigo e amoroso Sublime, meio e puro Grandioso em virtude Sua graça tão imensa Sua graça tão imensa Eu te agradeço Eu te agradeço tanto Que Deus lhe abençoe E que te guarde Por onde tu andar Ainda me recordo do que meus pais diziam Para me ensinar Para me ensinar Diziam Diziam que o crente Que Cristo é a verdade Que Cristo é a verdade Que Cristo é a verdade Nele a felicidade Podemos encontrar Obrigado, mamãe Eu te agradeço tanto Que Deus lhe abençoe E que te guarde Por onde tu andar Eu te agradeço tanto Eu te agradeço tanto Que Deus te agradeço tanto